E o homem suspeito de praticar homicídios é preso em Piripiri. Ele estava com um amigo escondido dentro de uma residência na cidade. Ele responde a processos em quatro municípios, entre Piauí e Maranhão. O Major Jairo é quem tem mais informações sobre esse caso para os nossos telespectadores. Vamos conferir. A equipe de inteligência da Força Tátil do 12º Batalhão recebeu informações sobre a movimentação suspeita de alguns indivíduos na região do bairro Vista Alegre, nessa cidade de Piripiri. Foram trabalhadas essas informações, o que culminou no dia 1º de setembro, agora na parte da manhã, em uma operação que conseguiu localizar dois desses suspeitos. Foi realizada a abordagem, eles se encontravam em uma residência no bairro Vista Alegre e foi encontrado na posse desses indivíduos um revólver calibre 38 municiado, uma motocicleta com registro de queixa de roubo, bem como uma pequena quantidade de droga. Um dos elementos abordados é oriundo aqui da cidade de Piripiri, não tem ficha criminal, mas o outro indivíduo é oriundo da cidade de Teresina e tem uma ficha criminal já bem extensa. Ele tem uma condenação por homicídio na cidade de Timon e responde a um processo também na cidade de Campo Maior. Por conta dos ilícitos constatados, eles foram dados a voz de prisão e eles foram apresentados na delegacia onde foram tomadas as medidas de polícia judiciária. A questão da apuração do ânimos dele em relação ao cometimento de crime aqui na cidade, com certeza o delegado aqui da cidade vai investigar e vai chegar a um denominador. Obrigado. Obrigado. Obrigado.